Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashforte.com.br e insira o cupom GABRIEL5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link no comentário fixado. Matic finalmente virou o Paul e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa fazer para realizar essa mudança, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Os tokens Matic serão atualizados para Paul sem nenhuma ação necessária da parte dos usuários. Ah, então não preciso fazer nada? Calma aí, não é bem assim. Tem uma coisa que você precisa fazer. Isso se as suas Matic estiverem na rede Ethereum. Aí sim você precisa se mexer. Eu vou deixar esse site aí no comentário fixado. Você vai conectar a sua carteira. MetaMask, Trust Wallet ou outra carteira também. E você consegue fazer a migração nesse portal, que é o portal oficial, tá? Então tome muito cuidado que às vezes você vai pegar um link lá no X, no Telegram e às vezes não é o link correto. Então, use esse link que está aí no comentário fixado. Só que isso aqui é um pouco complexo. Você precisa ser um pouco mais avançado para fazer. Por exemplo, eu fiz um vídeo lá da render. Eu até mostrei o passo a passo, porque eu tinha render, então eu precisava mesmo atualizar. Muita gente ficou com dúvida. Como eu não tenho o Matic na rede Ethereum, eu nem consigo fazer. E eu não achei um passo a passo ali com as telas, igual a render fez. Eu não achei esse material aí da Polygon, senão eu detalhava aqui os passos para vocês. Mas a maneira mais fácil é depositar as suas Matic em alguma corretora que você não vai precisar fazer nada. Que ela vai fazer tudo para você. Então vamos voltar aqui para a matéria. Eu vou falar de algumas corretoras que estão fazendo a migração. Vou falar aqui do mercado Bitcoin. Então, no mercado Bitcoin vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter que vender as suas Matic e aí você compra os tokens PAU. Então é assim que você vai fazer a migração. E eles vão remover o suporte a Matic e eles não vão fazer a conversão automática. Então, caso você seja cliente da mercado Bitcoin e esteja com as suas Matic lá, você vai ter que vender e compra a PAU. Aí sim você fez a migração, eles não vão fazer a conversão automática. Já a Foxbit confirmou o que vai fazer. Então tem um cronograma aqui. Então, no dia 2 de setembro, que já foi, os saques e depósitos do token Matic na rede RC20 e Polygon foram paralisados. Dia 4, que também já foi na gravação desse vídeo, começou o processo de migração. Então, dia 9 de setembro, o order book de Matic vai ser interrompido e as ordens de compra e venda canceladas. E no dia 16 vai retomar as negociações com o novo token da PAU. A Matic está listada no Nubank também. E aí o Nubank soltou um comunicado não muito claro, mas meio que assim, caso vocês tenham as suas Matic aqui, não se preocupem, a gente vai fazer todo o processo, mas não detalhou muito do que exatamente eles vão fazer. Só reforçaram que vão manter o suporte a Matic para algum tempo para que todo mundo realize a migração. Então, por enquanto, o cliente do Nubank, caso você tenha Matic no Nubank, você pode comprar e vender a Matic sem nenhum problema e depois eles vão migrar para a PAU, que vai ter o mesmo valor, porque basicamente é só uma migração mesmo do nome do token, vai ter algumas funcionalidades a mais. mas é a mesma coisa em termos de preço. Beleza? Então, Nubank, Foxbit e Mercado Bitcoin. Vou falar aqui da Binance também, acredito que muita gente aqui tem as Matic na Binance. Então, vamos lá para o cronograma da Binance para a troca de Matic por PAU. No dia 10 de setembro, à meia-noite, a Binance vai remover todos os pares que tem. Então, presta atenção se você está ainda com alguma ordem aberta nesses pares. Matic BNB, Matic BRL, Matic BTC, Matic ETH, Matic EURO, Matic FDUSD, Matic JPY, Matic TRY, Matic USDC e Matic USDT. Então, todas as ordens, se você tiver alguma ordem pendente, vai ser cancelado. E no dia 13 de nove, a Binance vai disponibilizar o trading para os novos pares. Exatamente os mesmos pares que eu falei, só que com a PAU ao invés da Matic. Então, basicamente é isso da Binance. E aí está um ponto interessante. Depósitos e saques. No dia 10 de nove de 2024, os depósitos e saques do Token Matic serão suspensos. Então, você precisa fazer o depósito ou o seu saque até esse prazo. E aí está já a primeira dica para vocês. Em vez de fazer aqui, vocês podem fazer sem nenhum problema. Eu vou deixar esse link para fazer a migração pelo site da Polygon. Só que é mais complexo. Então, minha recomendação, caso as suas moedas estejam na Ethereum, acredito que deve ter alguns casos aqui de inscritos do canal, caso as suas moedas estejam na rede Ethereum, você pode depositar na Binance até o dia 10 de nove e deixar a Binance fazer para você. Muito mais simples. Você pode depositar. Você vem aqui. Depositar. Aí depósito de cripto. Escolhe aqui Matic. Matic. Escolhe rede Ethereum. Aí rede Ethereum. Faz o depósito aqui. E beleza. Toma cuidado, né? Para ser mais do que 0.002 Matic, que é o mínimo aí da Binance. Depositou aqui, a Binance cuida de tudo para você. Então, está bem tranquilo. Tá? Então, do prazo aqui, olha, do dia 4 ao dia 10, você pode fazer os seus depósitos e saques dos tokens PAU também. Então, caso você tenha migrado aqui e queira mandar para a Binance os tokens PAU, você também pode fazer. Mas até esse prazo ainda vai estar Matic. Então, você vai depositar PAU, vai mostrar Matic, mas é porque eles não trocaram ainda o nome da moeda. Beleza? E aí eles vão fazer todo o processo para você. Então, uma Matic igual uma PAU. É a proporção de 1 para 1. E no dia 10, eles vão encerrar todos os pares de trading. Então, vão remover tudo. Vão colocar os novos pares, bot de trading também, copy trade, tudo também removido. Sobre futuros, tá? Vocês também têm que tomar cuidado com relação aos futuros para encerrar as posições que vocês têm aberto até o dia 9 também, porque o contrato de Matic nos futuros também vai ser encerrado. São os principais pontos com relação a Binance. Você também pode fazer na Coinbase. Então, você pode depositar aí na Coinbase também, tá bom? Então, entre o dia 28 de agosto e 10 de setembro, a Coinbase vai desativar a funcionalidade de envio e recebimento de Matic. Então, se você depositar aí Matic na Coinbase, pode ter algum risco também. E também vai ser desativado o envio e recebimento de alguns tokens aqui na rede Polygon, como Voxel, USTC, CBETH e WETH. E a partir do dia 4 de setembro, a Coinbase vai adicionar a compatibilidade com o PAU na rede Ethereum. Então, a negociação de Matic e PAU na rede Ethereum vai ser aceita até um novo aviso. Migração de 1 para 1, igual na Binance mesmo. Então, no dia 10 de setembro de 2024, após a conclusão da migração, eles vão habilitar a funcionalidade de recebimento de PAU. Então, o que eles estão avisando aqui? Evite enviar ativos na rede Polygon para evitar alguns atrasos porque está acontecendo a migração na rede. Então, a Coinbase soltou isso comunicado. Na Binance, por enquanto, nenhum problema. Então, se eu tenho conta na Coinbase e na Binance, eu faria pela Binance, nesse caso, em vez da Coinbase, porque eles falaram evite e tal. Então, a Binance não tem nada disso. Pode depositar aqui Matic, rede Ethereum e manda ver. Se você está operando em pool de liquidez, você está utilizando na rede Ethereum pool de liquidez, utilizando outras coisas também, ou você simplesmente está com a moeda na sua carteira parada, faz isso. Manda para a Binance que eles fazem para você. Acredito que 99% dos inscritos do Cripto na Rotina tem conta na Binance. Então, por isso que eu estou falando bastante sobre a Binance aqui. Mas a corretora que eu opero, que é a BingX, que é a corretora que, inclusive, eu deixo o link para vocês abrirem conta, porque é realmente a corretora que eu mais opero. Eu uso a Binance também, mas a corretora que eu mais tenho operado é a BingX, principalmente por conta de futuros. Também vai aceitar. Só que eu estou gravando esse vídeo no dia 5. Provavelmente, esse vídeo deve para o canal no dia 6. E é exatamente no dia 6 que a Binance vai suspender depósito e saque de Matic. Então, se você quer fazer aqui na BingX, você tem que ser rápido. Na Binance ainda tem um prazo um pouquinho maior. Então, tem aqui... E fica tranquilo. Eu vou deixar todos esses links aí no comentário fixado. Você tem todas essas informações sobre a troca de Matic para a Paul. mas deixando muito claro, esse é o ponto principal que eu quero reforçar na sua mente. Se as suas moedas estão na rede Polygon, igual as minhas estavam, por exemplo, em DeFi e tal, a migração vai acontecer automaticamente. Você não precisa fazer nada. Então, se você... Ah, botei minhas Matic na Aave. Inclusive, eu tinha também Matic na Aave. Não precisei fazer nada. Está tudo lá. Está tranquilo. Ah, estava fazendo pool de liquidez lá na Uniswap na rede Polygon. Tranquilo. Minhas Matic estão na minha Metamask na rede Polygon. Não precisa fazer nada. Se está na rede Ethereum, aí sim. Aí você faz nesse site. Ou, eu acho mais inteligente, mais simples, mandar para Binance ou para BingX. E, provavelmente, outras corretoras aí também vão ter. Porque, senão, esse vídeo ia ficar gigante se eu abordasse todas as corretoras. Mas, eu vou deixar aí para você poder comentar qual corretora que você tem. E aí, se você não encontrou a resposta sobre o que a corretora vai fazer, aí eu procuro e te ajudo aí nos comentários. Eu quis falar das principais aqui. Mas, o principal ponto é esse aqui. Da diferença entre a migração da Matic da Polygon e a Matic na Ethereum.